Alô velhinho, eu sou o Andrew e esse é o canal Producendo, o lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E com o prometido que eu falei semana passada, hoje vamos trazer o filme Top Gun Maverick. O filme 2 de um filme que aconteceu há mais de 30 anos atrás, lá em 1986, trazendo Tom Cruise com toda a sua ação e famosidade nas aviações, nas alturas. E hoje traremos o 2, o Maverick de 2022. Top Gun 2 foi lançado nos cinemas dia 26 de maio deste ano, 2022. Não foi na Netflix, não foi nos streamers, mas provavelmente já deve estar disponível em um desses streamers, porque ele já saiu dos cinemas, mas que veio com uma expectativa muito grande, porque o filme 1 foi muito bom. E eu já te alerto, se tu não assistiu o filme 1, puxa vida, assiste o primeiro 1, porque eu fiz ao contrário, assisti o 2, depois assisti o 1. E, poxa, se eu tivesse assistido o primeiro 1, seria bem diferente as emoções. Eu entendi muito melhor depois. Então, assiste o primeiro 1 e depois o 2. E, né, já vem aqui assistir esse vídeo também. Esse filme traz Tom Cruise novamente como Maverick, com toda a sua ação e vontade de fazer as coisas de forma teimosa. Traz junto com ele, não mais agora o Ghouls, né, que para quem assistiu o primeiro, é o parceiro dele que morreu. Mas traz o filho do Ghouls, que é o Rooster, interpretado por Miles Tyler. E Val Kemmer volta como Iceman, né, trazendo uma participaçãozinha, agora como amigo do Maverick. Jennifer Coleman vem sendo a Penny, que... quem é a Penny? Poxa, lembrando do que eu falei semana passada, ela foi comentada no primeiro filme, e nesse filme ele traz uma continuação. Ainda não estou falando nada do que vai acontecer no filme, mas falando que existe uma ligação entre o primeiro e o segundo filme, e é importante você assistir os dois. E Glenn Palmer vem a ser Hangman, que é um carinha que vem a disputar com o Rooster, assim como aconteceu anos atrás lá no primeiro filme, como Iceman era conflitante com o Maverick. Temos aqui Rooster como sendo o próximo Maverick, digamos assim, que tem esse conflito com o Hangman, que é o mesmo perfil de cara, né, que é um carinha mais durão, né, que você acha o bonzão. Nesse filme, Maverick volta, na verdade ele continua trabalhando na aviação, mas como um piloto de testes, e não como um instrutor, e ele segue ali como um cara corajoso, que conserta as naves, e que está ali testando para ver se está tudo ok, mas que não mais pilota como um piloto oficial, e nem como um instrutor, mas que está ali, e que ele foi chamado para instruir novos pilotos dentro da Top Gun, ser agora um instrutor oficial. Mesmo na época de tecnologia, onde os aviões de caça estão muito mais avançados tecnologicamente, Maverick vem aí mostrar que o fator humano ainda é muito importante e necessário na pilotagem de uma nave, muito mais do que as tecnologias empregadas nela. E aí com isso vai se enrolando a história, né, tem romance, tem superação, tem muita coisa envolvida nesse filme, muita ação com certeza, e é uma história que, como eu falei, traz uma continuação do primeiro filme, e que é muito emocionante. Então se você não assistiu o primeiro filme, vai lá, volta aqui. Se não assistiu esse, assiste, que agora, na sequência, a gente vai falar sobre o filme em si. Mas antes, 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 te inscreve aqui nas minhas redes sociais, temos aí o TikTok, o Quai, o Instagram, o próprio Shorts aqui do YouTube, e te inscreve no canal, que isso vai me ajudar muito a continuar fazendo vídeos aqui para vocês, a crescer no YouTube, e a ficar bem mais pertinho também com aquilo que vocês querem. Se tiver, inclusive, alguma sugestão de filme, por favor, comenta aqui que eu vou assistir, e trazer num próximo vídeo de filme e cena para vocês. Maverick, então, retorna a Top Gun. Ele tinha ficado afastado, porque no filme anterior, no finalzinho, ele disse, ah, meu desejo, senhor, é ser um instrutor de voo. Só que aí, nesse filme, ele explica que, na verdade, ele ficou dois meses como instrutor, e viu que o lugar dele é como capitão, é como piloto, é nas naves mesmo, e não na sala de aula, ensinando. E aí, com isso, ele se tornou um piloto de testes. Mas a história leva ele a voltar de novo a Top Gun como instrutor, e ele aceita, já que as rebeldias dele têm levado a um limite do pessoal lá, ou tu ensina esse pessoal, ou tu nunca mais vai pilotar e vai sair daqui nem Top Gun nem lugar nenhum. E aí, ele pensa, bom, então, então, eu vou voltar, né? só que esse filme não é diferente do primeiro sobre um treinamento de pilotos. Esse filme é sobre redenção. Ele foi chamado porque teve uma missão muito específica, muito complexa, que ele precisava preparar pessoas para que eles pudessem realizá-la. Ok, só que o filme também não é sobre essa missão, mas é sobre redenção. Redenção por quê? Porque Gus morreu. Ele superou, superou em partes, só que ele ficou com aquele negócio no coração, poxa, eu preciso compensar de alguma forma, eu preciso cuidar do filho dele, do Huster. E ele recebe uma outra missão da mãe do Huster, ou seja, a esposa do antigo Gus, dizendo, antes de morrer, olha, não deixa meu filho seguir o mesmo caminho do pai, não deixa ele morrer como o pai. E aí, com isso, o Maverick atrasou os documentos do Huster para entrar ali como piloto por quatro anos, três, quatro anos, por muito tempo, ele atrasou a carreira do guri, porque ele pensou, não, eu não posso deixar ele morrer como o pai. Então, ele já começa essa história toda pensando, poxa, eu não posso, eu tenho uma dívida com meu amigo, eu não posso deixar o filho dele morrer da mesma forma. E ele fica com essa coisa no coração dele, ele não tem um conflito real, só que acaba existindo um conflito justamente por isso, porque o Huster vê o Maverick como um cara que atrasou a carreira e o avanço dele dentro da Top Gun e da carreira de piloto. E o filme vai se desenvolvendo nessa temática. Tem romance, tem ação, tem treinamento, mas a gente sente que a história não é sobre se tornar o melhor, mas a história é sobre conscientizar as pessoas e colocar as coisas de volta no seu coração, no seu interior, ter aquele entendimento, aquela conciliação entre pessoas, que no caso é Maverick e o Huster. E esse é um filme cheio de falas de efeito o tempo todo, como por exemplo o carinha fala Maverick, se você for, você nunca mais vai poder fazer isso. E aí ele fala, não, se eu não for, nenhum de nós vai poder mais tocar esse projeto, então eu preciso ir. E aí tem várias outras frases de efeito que deixam o filme um pouco mais uau, que bonito, as falas são bonitas, são uma coisa assim mais poética quase assim, mas não é um filme poético, não é um filme conceitual, é um filme muito legal, só que ele tem essas pinceladas assim, inclusive um tom cômico em alguns momentos que é bem legal. Inclusive ele traz a mesma música do primeiro, mostrando, reforçando o fato de que é uma continuação, de que é o mesmo filme, a mesma história, só que anos depois. E ele utiliza a mesma estrutura do primeiro filme, eu tinha falado que o primeiro filme ele usa uma estrutura que faz com que, não só a estrutura, mas ele faz com que a história pareça real, que ela se aproxime da gente, então ele mantém essa mesma estrutura de acontecimentos, de chegada, o que vai acontecendo, e muitas coisas reforçam o primeiro. Por exemplo, no início do filme, do 1, tem um textinho escrito, Top Gun é uma escola que prepara os melhores para serem os melhores dos melhores. Isso tem no segundo. No início desse filme, aparece as fotinhos que aparecem no final do filme do primeiro, reforçando que é uma continuação, que a motivação do nosso personagem é pelos amigos dele do tempo em que ele estava na Top Gun. a moto, a jaqueta do Maverick, elas aparecem e é engraçado que eles não usam o capacete. O Tom Cruise não usa o capacete, ele não precisa, até porque esconder aquele rostinho de um milhão de dólares, para quê? Mas é engraçado. Acho que em filme nenhum dele ele usa o capacete, mas lá não precisa. E o Tom Cruise? Falando agora dos personagens do nosso Maverick, ele continua rebelde, continua sendo o cara que vai lá e faz o que tem que fazer. Ah, eles querem o Mark 10, então eles querem que a gente chegue em uma altura superior que a gente nem está preparado, então tá, então a gente vai. Porque no início do filme ele estava preparado naquele dia para alcançar a marca 9, de altura. E o pessoal disse, não, se vocês não chegaram até o 10 agora, então a gente vai encerrar o projeto. E ele disse, não, então tá. Então eu vou chegar no Mark 10 hoje, vou pular do 8, seja lá qual foi o último que eles chegaram, para o 10. Então ele foi e esperou todas as expectativas. Então o filme, os filmes geralmente começam apresentando um fator conflitante. Aquilo que vai trazer toda a problemática, aquilo que vai trazer toda a problemática do filme que vai ser resolvida. Só que nesse caso foi a solucionática. Ou seja, com essa rebeldia dele, ele mostrou, bom, tá, já que tu é tão bom assim e continua sendo bom, precisamos ir de volta na Top Gun. E aí ele, ao invés de ser o problema, ele foi a solução para o que o filme trazia, que era a necessidade de um instrutor para novos pilotos dentro da Top Gun. Porque havia uma missão muito complexa que ele deveria ajudar a executar com F-18, que são caças, só que não tão superiores quanto o que já existem em outros lugares, nos inimigos deles. inclusive essa missão é, eles teriam que passar um vale, tipo um cânion, de uma forma zigue-zague, muito abaixo do permitido que eles deveriam e poderiam como pilotos de caça, porque se eles fossem muito acima, eles seriam atingidos pelos lança-mísseis lá, aqueles sensores que pegam aviões, subir uma montanha, descer bem na bordinha, que é para eles não serem vistos, ainda acertar num alvo bem pequenininho de 3 metros, que seria tipo a tampa, a capa do lugar para abrir e a segunda equipe teria que passar lá para jogar a bomba lá dentro e explodir tudo para que a usina de... aquele negócio tóxico que eu esqueci o nome, explodisse e não fosse um risco para a nação americana, aquela coisa toda. Era uma missão muito complexa que só ele entendia como fazer isso e poderia instruir aos outros pilotos, que não tinham uma experiência tão grande assim para fazer. Chegando lá, então, é engraçado que mais uma vez acontece uma ceninha que aponta para o primeiro filme, o Maverick chegou lá e deu aquela cantada na Charlotte e depois foi descobrir que a Charlotte seria a instrutora dele e nesse caso o Maverick é o instrutor e estava ali no bar e os outros pilotos que não conheciam ele chegaram e... teve toda uma função lá e jogaram ele para fora do bar e no dia seguinte eles descobriram que o cara que eles jogaram para fora do bar seria o instrutor deles na escola da Top Gun e aí, né, é mais um fator que eles de estrutura que eles utilizaram no primeiro e reutilizaram no segundo e que é uma jogada muito assertiva porque, como eu falei em um vídeo não sei se já saiu esse vídeo ainda para te fazer um filme 2 um filme bom 2 tem que pegar muitos elementos do filme 1 inclusive teve um momento de treinamento que eles fizeram na praia no 1 teve um momento de treinamento em que eles é tipo uma atividade para tornar eles uma equipe mais unida onde eles jogavam vôlei na praia e aqui no 2 também isso aqui era o futebol americano o Maverick disse bom, eu junto queria uma equipe então eu coloquei eles para jogar futebol americano para que eles possam aprender a se comportar como equipe mais um fato aí que esse repetiu que complementa muito bem e que eu não sinto como uma coisa repetida ah, igual o primeiro mas que ele fortalece tão bem a história porque afinal o Maverick está contando a história a partir da visão daquilo que ele viveu e o que ele viveu está no primeiro filme então não justifica ele fazer diferente um segundo quando é a vez dele ser instrutor ele vai fazer o que ele sabe o que ele conhece o que ele viveu só que o nosso ponto principal continua ativo o tempo todo ele apesar de ser o instrutor e treinar todos para que sejam escolhidos ali de 12 6 para essa missão tão complicada ele pensa assim poxa eu não posso mandar o Rooster filho do Guz para essa missão porque eu não quero que ele corra o risco de morrer é uma missão muito arriscada e isso o tempo todo fica mostrando lá que é uma missão arriscada não alguém vai morrer nisso aí eu não posso colocar o Rooster nessa jogada outra ceninha que se repete também é quando o Rooster está ali no bar tocando piano que lembra muito ela é feita para trazer a memória do Maverick inclusive aparece em cenas do filme 1 que o pai dele o Guz tocou piano lá no bar com a esposa dele e todo mundo fez essa ligação que fez o Maverick enxergar esse de fato é o filho do Guz e nessa tentativa de proteger o Rooster ele acaba criando esse afastamento ele pensando poxa por que que tu não deixa o avançar mas o Maverick não fala ele não diz ele não explica o porquê porque ele não quer que o filho o Rooster odeie a mãe dele assim como tem odiado ele porque foi a mãe dele que disse que não queria que o Rooster continuasse essa carreira e aí por isso vai criando esse conflito com eles mas que vai se desdobrando vai mudando e eles vão aprendendo com o tempo a serem amigos e a um compreender o outro e a ver essa redenção que é o que o filme trabalha e mais uma vez como o primeiro filme o Maverick é rejeitado o chefe que eu sempre esqueço o nome ele disse bom tu não conseguiu até agora o tempo está acabando então sai da jogada eu que vou terminar de treinar esses caras eles vão fazer a minha jogada do meu jeito no meu tempo só que o Maverick vai lá dentro da rebeldia da personalidade forte dele e prova que é possível sim executar a missão porque parecia uma missão muito impossível muito difícil ele vai lá e mostra que é possível inclusive é escalado para ser o capitão da missão não era ele que ia pilotar e ele acaba levando o Rooster junto com uma das outras aeronaves para poder executar a missão e as coisas acontecessem dando uma chance ali para que a redenção acontecesse se você está curtindo esse filme aproveita e já curte o vídeo aqui e comenta o que que tu está achando e o Rooster falando rapidinho sobre ele se tu for pegar a tradução do nome dele Rooster significa galo o pai dele era o pato goose pato ganso na verdade e aí o filho é o galo não sei se dá muito sentido mas eles de uma forma ou de outra acabaram juntando isso aí ficou legal e assim como o Maverick tinha uma rixa com Iceman no filme 1 Rooster tem uma rixa com Hangman que se tu for traduzir o nome Hangman também é carrasco que é o que ele parece no início ele fica metido ele ofende as pessoas ele é o melhor ele é o cara que não se importa muito o importante é a missão independente das pessoas mas que assim como no primeiro o Hangman aprende também já falando sobre o Hangman junto com o Rooster aprende o valor da amizade da parceria e os dois acabam se tornando bons amigos Rooster e o Hangman assim como o Iceman e o Maverick no primeiro filme tem muitas muitas ligações do primeiro com o segundo que te dá uma sensação de legado vai acontecer as coisas de novo só que ainda melhores Iceman aparece ali também e a gente descobre que na verdade é ele que tem ajudado o Maverick a entrar a ser como instrutor e a ficar perto do Rooster para que ele pudesse ter essa redenção já está sem voz ele já está numa idade com uma doença inclusive que ele morre chega o momento que ele falece no filme mas antes disso ele fala olha eu quero que tu continue eu quero que tu ajude o Rooster a chegar onde ele gostaria eu quero que tu se retrate ele não com essas palavras mas ele trabalha para que a redenção aconteça e da melhor forma possível então ele traz essa contribuição porque aparece a imagem dele no início do filme traz lá aquela ligação aquele link com o primeiro filme reforça a amizade deles e fica uma coisa assim muito bonita muito legal de se ver tanto que os dois até falam assim ele não consegue falar mas ele fala nesse momento dizendo tá qual de nós dois é o melhor e o Maverick diz não vamos estragar essa conversa que está tão boa ou seja eu sou o melhor mas vamos deixar que tu seja o melhor teu quadro está lá tu apareceu tu foi o primeiro então eu sou o segundo mas eu sei que na verdade eu sou o primeiro e a Penny rapidamente aquela menina que foi falada foi mencionada duas vezes no filme inicial e que agora aparece para ser o contatinho o romance do nosso Maverick que ela aparece como sendo dona do bar e ela não tem muita história sobre ela mas ela simplesmente é aquela parceira que vem para trazer a ideia do romance a emoção a motivação aquele mais um link com o passado a guria que ele gostava antes que ele tem oportunidade agora de ver ela de novo de estar com ela bom eles não usaram a antiga porque incrivelmente o nosso Maverick o Tom Cruise ele não envelhece e a outra ela já estava com uma aparência bem diferente eu acho que ela não ia encaixar muito com essa história então eles aproveitaram e trouxeram a Penny para complementar e também trazer uma nova uma expansão desse universo do Tom Cruise dentro do Top Gun e para fechar o nosso filme a dita missão que ela foi estimada lá no início do filme a missão tão arriscada acontece Maverick o líder Huster está em outra aeronave e outros parceiros ali também estão juntos e as coisas acontecem e cara a primeira parte do filme ela foi um pouco assim padrão a gente vê o cara que foi escolhido ele tem um romance de uma guria que ele gostava antes vai preparar uma equipe ok mas quando as coisas começam a acontecer a segunda metade do filme a hora de sair de ver o inimigo de verdade real e enfrentá-lo foi muito tenso porque tu está no ar é muito rápido chance de da nave cair bater em algum canto de lançar um míssil explodir a nave de um bater no outro de chegar o inimigo do inimigo te acertar da nave cair de explodir é muito tenso é muito legal é bem intenso também ver as cenas do aviãozinho lá do jato do F-18 que não é superior aos outros mais tecnológicos fazendo tudo que ele faz enfrentando os inimigos passando lá dentre os cânions desviando dos mísseis é uma coisa que só estou assistindo para ti poder ter essa emoção essa sensação e que eu gostei bastante ele me passou emoção passou muita tensão porque tu não sabe se vai dar certo ou não e inclusive aquele alvo que eles tem que é pequenininho vão acertar vão errar e no fim a missão acontece eles explodem dá certo só que o Maverick morre pelo menos é o que eles queriam que a gente pensasse desde o início o Maverick fala lá quando apresentaram a missão alguém não vai sair vivo disso eles já começaram a dizer que alguém vai morrer o Maverick é escalado para ser o piloto oficial, o líder ele vai se encontrar com a Penny eles tem o momento juntos eles relaxam tudo aponta para que Maverick vai morrer e infelizmente quando a gente estuda o roteiro a gente sabe que quando algo é muito intensificado antes é porque o que vai acontecer depois é ao contrário o que vai acontecer é real mas eles estão mostrando que ele vai morrer é porque ele não vai morrer é porque quando aparecer o momento em que ele parece que ele morreu é para a gente sentir a dor e a morte dele para que depois eles nos surpreendam com o momento em que ele não morreu por um motivo por outro seja como for ele não morre ele morre mas ele sobrevive e aí o que acontece a nave dele é abatida ele cai ele salva o outro lá e é o momento que a gente parece que terminou o filme terminou o filme eles explodiram o negócio eles saíram o Maverick morreu os outros vão voltar para casa e quando tudo parece perdido e terminado acabou o filme vamos chorar vem lá o Huster trazendo de volta a força do Goose e salva na verdade o Maverick que ia ser morto por um helicóptero ele acaba sendo atingido também os dois se encontram e a pé eles tem que fugir do hangar do inimigo o lugar lá das naves do inimigo porque eles estão na área inimiga qual é a saída que o Maverick encontra vamos roubar um avião deles e vamos embora mas como a gente vai fazer isso qual o avião? um F-14 eles estão na era do F-18 que na verdade eles usam o F-18 mas tem aeronaves mais tecnológicas só que o avião que eles vão usar é um F-14 que é o que eles usavam no primeiro filme lá em 1986 que foi inclusive o mesmo modelo de avião em que o pai dele o Goose morreu e aí ele pensa poxa a gente vai naquela velharia ali bom ok a gente vai mas isso já justifica um pouco da tensão poxa mesmo avião em que deu tudo errado a chance de dar errado de novo é grande mas não dá dá tudo certo eles ligam o aviãozinho funciona eles tiram o cabo ele sai voando vem os inimigos mais uma vez a tensão desvia vai atira faz a volta aquelas manobras todas loucas e doidas e eles conseguem sobreviver inclusive quando está no final lá eles estão sem munição afinal é uma caca véia do avião que eles pegaram aparece Hangman que mostra a sua parceria a sua fidelidade como agora um novo amigo de Rooster e de todo mundo ali ajudando eles e fechando o nosso filme com chave de ouro com parceiros amigos a missão concluída todo mundo vivo dessa vez e a ceninha final que mostra o nosso pôr do sol o céu todo laranja as montanhazinhas os aviões vindo se passando e a música característica do filme assim como no primeiro o mesmo final do primeiro final do segundo com a telinha lá da pôr do sol muito lindo muito bonito um filme fantástico emocionante e que resolve todas as coisas todas as questões redondinho gostoso de assistir muito bem estruturado muito real e que vale muito a pena ver e rever o 1 e o 2 várias vezes e inclusive quando a tela fica preta aparece ali em memória a Tony Scott que foi o criador do filme 1 que certamente que é em memória ele faleceu esse filme acaba sendo uma homenagem a ele que trouxe vida ao primeiro filme e que agora foi mais uma vez protagonizado por Tom Cruise produzido por Tom Cruise inclusive esse então foi Maverick o Top Gun 2 que trouxe pra nós novas emoções mais emoções dentro da aviação da pilotagem não sei se é uma palavra correta dizer pilotagem e que foi muito emocionante muito legal e eu quero saber se tu gostou mas pra mim é um filme regular é um filme ruim ou um filme bom é um filme bom é um filme que eu nunca vou esquecer é um filme que ficou aqui dentro que mexeu comigo e de fato mexeu porque assim eu assisti ontem o 1 que eu assisti primeiro 2 depois 1 e quando a história se fechou na minha mente ficou hoje o dia inteiro uma sensação de perda eu tenho um chamado essa sensação eu chamo de a sensação da morte alguns podem chamar de depressão pós filme ou pós história porque quando a gente termina de ler um livro também muito grande muito longo a gente sente como se fosse uma dor uma perda porque parece que a história terminou que ela morreu que não vai mais voltar que não tem uma continuação e é uma sensação que eu senti quando eu terminei de assistir esses filmes parece que a história terminou e o meu desejo era que ela não terminasse era voltar e junto com isso também a identificação da minha vida que eu não posso perder tempo eu tenho que aproveitar a minha vida eu tenho que fazer as coisas que eu quero do meu jeito dependendo das regras as regras também pra ajudar a gente com certeza mas as vezes elas nos impedem nos impedem de conseguir o que a gente quer nos atrasam e é o que eu sinto cada vez mais eu vou fazer as coisas ao meu jeito ao meu modo assim como Maverick eu vou ser o melhor e vou fazer as coisas conforme os meus princípios e meus objetivos esse filme mexer muito comigo e me faz pensar eu não vou perder tempo eu vou viver a minha vida vou fazer as coisas acontecerem e as pessoas também ao meu redor eu vou amá-las e aproveitá-las todo o tempo e o máximo que eu puder isso é tudo pessoal muito obrigado porque eu sei que tu já deixou o teu gostei e o teu comentário aqui embaixo muito obrigado porque eu sei que tu já te inscreveu e compartilhou esse vídeo e te vejo no próximo episódio de Produção tchau